Porteira TV, esporte, informação e prestação de serviço 24 horas por dia. Olá pra você que nos acompanha mais uma vez aqui na nossa Porteira TV. Ah, hoje nós estamos aqui no bairro Batinga, município de Monticião. Sabe, hoje nós estamos aqui no bairro Batinga pra contar a história desse rapazinho aqui, ó. Davi Lucas, nome bíblico, tá? E no próximo dia 10 de dezembro eles vão fazer um almoço do Inicente pra ele. E, lógico, nós vamos acompanhar um pouco do trabalho, né, dos enfermeiros, da assistência social e também da família, muito carinhosa aqui pra esse garoto Davi Lucas. Então, portanto, pra você, hoje é uma ação social, sim. Hoje nós viemos aqui pra conhecer a história do Davi Lucas. E, portanto, você vai ficar sabendo tudo que aconteceu com ele, né, e principalmente assistência legal mesmo, que os amigos, a própria Prefeitura da cidade de Monticião dá o apoio aí a esse garoto, né, que nasceu com um problema que os pais vão explicar pra gente a partir de agora. Portanto, e você não se inscreveu ainda? Se inscreva aqui abaixo no nosso canal, Porteira TV. Dó de contas, a TV forte da nossa cidade de Orofino. Portanto, vem com a gente. Vamos contar então a história desse garotinho aqui, Davi Luiz, vem com a gente. Pois bem, como a gente disse, né, nós estamos aqui então ao lado agora da mãe do Davi Lucas, Ana Paula, vai contar pra gente então, você comentasse então, explicasse pra gente, receberam então aí o Davi Lucas, o que é o problema dele, né, e também o que as pessoas podem te ajudar. Bem-vindo a partilhar agora a nossa Porteira TV, Ana Paula, fala pra gente. Então, o Davi era pra ter sido uma criança normal, só que na hora do quarto ele acabou se fixando, devido um erro médico lá no hospital de Águia de Lindoói. Eu saí daqui pra fazer uma cesariana, só que chegou lá o médico, falou que depois de 14 anos é como se fosse o primeiro filho, então, deixaram de fazer o parto normal mesmo. Só que na hora de fazer o parto o médico não tava. Quem fez o meu parto foi uma freira e uma enfermeira. E ele acabou asfixiando, porque eu não tinha assistência nem de médico nem de pediatra, não era na hora que ele nasceu. Há quanto tempo isso aí? Faz sete anos, foi dia 2 de julho. Sete anos atrás. Sete anos atrás. Sim. E aí ele foi transferido pra bucaísmo, só que chegou lá ele já compulsionou e entrou em coma. Ele ficou em coma seis dias. Só que quando ele saiu do coma os médicos já falaram que ele ia ficar com sequela. Ele ficou com uma lesão grave no cérebro. E devido a essa lesão, hoje ele tem esses problemas, né, problemas respiratórios, problemas neurológicos. Ele não anda, não fala. Sim. Já passou por quatro cirurgias e assim, complicou bastante a vida dele, né, porque não era pra ser assim. Então, e com isso, né, vocês aqui da família do Barapatinga, vocês tiveram praticamente assim, montar um quarto só pra ele. Sim. Quando ele nasceu, ele ficou internado três meses. Três meses? Três meses seguido. Com duas pneumonia que ele teve logo depois que ele nasceu. E aí, esse quarto foi feito com a ajuda da população. Eles fizeram o quarto pra ele e a gente foi adaptando, né, pra tentar dar uma qualidade de vida melhor pra ele. Só que o Davi é uma criança que tem problemas alérgicos. E ele tem muita alergia a pó. E a gente precisa bater laje aqui, porque o fogo acaba acumulando poeira em cima. E quando chove, venta, acaba caindo. E como ele usa a tracostomia, né, ele acaba aspirando esse pozinho e acaba ficando ruim da parte do pulmão. Ou seja, então, a primeira providência é colocar uma laje aqui. Isso. Pessoal, principalmente você de Monticião, queira ajudar o Davi Lucas, aqui no Barapatinga, procura Ana Paula aqui, tá certo? Vamos dar uma força pra essa família aqui, tá? E os médicos, os próprios enfermeiros, o pessoal que te acompanha, o Deus, lógico, o primeiro é Deus na frente, né? É, te falar uma chance, qual é a chance dele voltar ao normal, ou como é que é? Ah, o negócio que o senhor falou, por Deus, tudo é possível, né? Porque eu tenho muita fé em Deus. Sim. Pelos médicos, diz que é difícil. É, porque a lesão dele foi bem grave mesmo. Sim. Foi bem grave. E, então, assim, a possibilidade dele andar, dele falar, não tem essa possibilidade. Então, até a gente também tá fazendo essa ação beneficente pra comprar também uma cadeira de roda pra ele, porque, como a fisioterapeuta falou, pra ele ficar deitado o tempo todo não é bom. Não é bom. Ele precisa ficar sentado. Sim, sim. Só que a cadeira... Ajudica ele. Isso. Ajuda na parte da expansão pulmonar, se ele ficar mais sentadinho também. Só que aí, a cadeira dele é pequena, não dá mais pra ele usar, entendeu? Então, a gente precisa comprar uma cadeira e fazer uma reforma no quarto pra ele. Legal. Agora, dia 10, então, de dezembro, ou seja, praticamente falta duas semanas, vocês vão fazer um almoço no lar e em Monticião, na igreja? Na igreja Santa... é no salão da igreja Santa Terezinha. Tá. E as pessoas que querem colaborar, o que que querem fazer, Ana Paula? É, pode procurar a gente aqui na Barra do Matinho. É, aliás, vocês ficam próximas à rodovia, né? É um lugar fácil de acesso, gente. Tá vindo de Monticião pra cá, do lado esquerdo, né? Ali mesmo no radar, né? Isso, ponto de referência, ou tá fazendo Monticião aqui. Ou tá fazendo Monticião. Aí pode procurar a gente. Então, mas vocês já começaram a vender os ingressos? Como vai ser, ou vai ser comprar na hora? As pessoas que queiram colaborar também com algum tipo de brinde, alguma coisa, o que que querem fazer? Então, tem uns pontos de venda lá em Monticião. Monticião, fala pra gente aí. Tem a padaria... qual o nome da padaria? Padaria Maggioli. Maggioli. Tem o mercado do Beto e o mercado Nossa Senhora. E tem a fisioterapeuta também, a Lini. A Lini também tá dando grande força. Isso. A gente viu que tava lendo. Aliás, parabéns, viu, Lini? Eu vi, prestei atenção que você é bem dedicado, bem profissional, viu? E pode entrar em contato também pelo telefone nosso, né? Vamos falar o telefone, então? É 019-971-71-1993. Vou repetir? É 019-971-71-1993. Gente, então, portanto, dia 10 de dezembro, a partir de que horas? A partir do meio-dia ou 11 horas? A partir das 11 horas. 11 e meia. 11 e meia. Lá na igreja, em Monticião. Na igreja? Santa Terezinha. Santa Terezinha. É lugar fácil. Entrando em Monticião, né? Pessoal subir ali, é lugar fácil. Próximo ao local onde tem rodeio, não é isso? Isso. Então, o pessoal aí queira colaborar. Já tem o preço do almoço, não? O almoço vai ser 30 reais. Mas comer à vontade? Comer à vontade. É mesmo? Comer à vontade. Ah, que bom demais. Tá aí, gente. Então, portanto, vamos colaborar. Vamos colaborar com esse... E também a gente vai estar servindo marmita também, para quem... Ah, quem quer levar para casa? Isso. Legal. E o bingo. Logo depois vai ter o bingo. Muitos prêmios. Vai, tem bastante prêmios. Legal. Portanto, tá aí, né, Ana Paula. Ana Paula, tá? A gente vai dar uma força para vocês. E esse garotão vai dar muita felicidade para vocês aí. Amém. Ah, e antes de mais nada, parabenizando toda a equipe, né, de... A equipe médica, a equipe dos enfermeiros, né, que estão sempre acompanhando você no dia a dia, né? Sim. E também o explosão, que a gente vê, a gente percebe que ele está junto com você. Sim. E pode contar com a nossa Corteira TV. Inclusive, esse bingo está acontecendo graças a ele, que está correndo atrás de tudo. Porque o TV ficou internado 70 dias. E assim, agora que eu estou conseguindo dar uma força, ajudando, mas ele que estava correndo desde o começo. Pessoal de Monticião, Locota e região, tá? Então, dia 10 de dezembro, lá na igreja Santa Teresinha? Isso. Santa Teresinha, tá? Almoço imperdível para ajudar esse menino aí, ó. Sete anos. Nome bíblico. Davi Lucas. Tá, vamos colaborar com ele. Tá bom, Ana Paula? Muito bom. Obrigado pela recepção da nossa equipe aqui. Eu agradeço. Tá bom? Gente, um abraço para vocês. Então, mais uma vez, vamos falar de duas coisas para reforçar. O dia do almoço e o seu telefone para contato. O pessoal te ajudar aí. Dia do almoço, dia 10 de dezembro, no salão da igreja Santa Teresinha. E o telefone para contato é 019 971 71 19 93. Legal, bom demais. Portanto, um abraço para você. E lógico, se não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva aqui abaixo. Porteira TV. Mostrando então um pouco do trabalho da fisioterapeuta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, assim, perante o Davi. No Davi, a gente faz um trabalho de manter o pulmão dele, né? Ele tem o pulmão que sempre acumula secreção. Então, a gente sempre tem que manter o pulmão dele limpo, tirar toda a secreção que tem. Então, a fisioterapia respiratória ajuda também a expandir o pulmão, né? Que às vezes ele, por ficar sempre deitadinho, pelos próprios problemas dele, o pulmão tende a ficar um pouquinho mais fechado. Então, a gente mantém esse pulmão aberto, limpo, para evitar infecções também, pneumonia, evitar que ele tenha internações, né? Então, ele precisa desse trabalho diário. Diário? Diário, isso. Porque ele acaba não tendo, sozinho ele acaba não conseguindo manter, né? Essa limpeza do pulmão, não tem muita, ele não tem estímulo de tosse. Então, esse trabalho a gente ajuda ele a manter esse pulmão limpo, né? Para evitar infecções, evitar que ele tenha internações aí. Que legal. Pois é, gente, para você que está nos acompanhando também, né? Mais uma vez aqui na porteira, o Davi, pelo jeito, é muito bem assistência, né? Tendo assistência fora de série, inclusive, agora a presença também de uma enfermeira, que veio aplicar uma vacina nele, né? Essa vacina é para que mesmo? Essa é a Pneumo 23, é contra a pneumonia. Contra a pneumonia. Olha, então está aí. O Davi está tendo um apoio muito bom, né? Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar com o pai ou a mãe do Davi, né? Para contar um pouco da história dele. E nesse momento, então, o trabalho da fisioterapeuta vai continuar. E nós vamos continuar aqui. Música Música